E aí, meus queridos, tudo bem? Então, desde que começou o ano 2020, praticamente ali no comecinho do ano mesmo, a distribuidora de águas aqui do Rio, a CEDAI, a empresa que trata e distribui água, ela está passando por alguns problemas. Na verdade, os moradores aqui do Rio estão passando por alguns problemas. A água que tem chegado, ela está muito estranha, ela está barrenta, está suja, além de um gosto estranho e de um cheiro estranho. E, obviamente, isso preocupa muitas pessoas, afinal, você vai beber uma água suja e a água é um dos nutrientes principais que nós precisamos. Sem água, a gente não vive. E como é que está essa discussão? Bom, a CEDAI já se manifestou em nota oficial no site da CEDAI, falando que não tem problema, a água realmente está estranha, está suja, mas não tem nenhum problema, não vai causar doença. Ela está, na verdade, com uma alta concentração de uma substância chamada de geosmina. Vocês conhecem a geosmina? Bom, talvez não conheçam por nome, mas com certeza vocês conhecem o efeito da geosmina e a maioria de vocês eu tenho certeza que gosta. Eu, pelo menos, gosto bastante. Sabe quando está muito tempo sem chover, aí cai aquela primeira chuva e você sente um cheiro bem característico, aquele cheirinho de terra molhada? Então, esse cheirinho de terra, ou esse cheirinho de chuva, nada mais é do que geosmina. Na superfície do solo, nós temos ali algumas bactérias e essas bactérias liberam essa substância. Quando cai a chuva, a chuva age como uma espécie de aerossol, acaba pulverizando essa geosmina para o ar e a gente acaba percebendo porque somos muito sensíveis a ela. Então, uma concentração bem pequena de geosmina a gente já consegue detectar. Então, o famoso cheirinho de chuva, muito agradável, pelo menos, para a maioria das pessoas. Então, o que essa ideia está falando é que essa água com gosto estranho, com cheiro estranho, está estranha porque ela está rica em geosmina. E que não precisa se preocupar porque a geosmina não é tóxica. E, de fato, a geosmina não é tóxica, pelo menos, não em concentrações moderadas. E como que ela está tentando resolver isso? Uma das maneiras é colocando o carvão ativado. Carvão ativado, para quem não sabe, não é o mesmo carvão que você faz churrasco em casa, mas é carbono. O carvão ativado, ele passa por um tratamento especial que faz com que ele tenha uma área muito maior. Ele começa a ter ali porosidades, então ele tem uma área de contato muito maior. É como se fizesse vários buraquinhos ali na superfície do carvão. Isso faz com que o seu poder de adsorção aumente muito. O que é a adsorção? Bom, existe a absorção, termo que com certeza vocês conhecem. Então, o que é a absorção? Você pegar alguma coisa do meio externo e trazer essa coisa do meio externo para o meio interno. Então, uma esponja, ela absorve. Ela pega a água do meio externo e passa para o meio interno dela. A adsorção é um fenômeno de superfície. Então, imagina o vidro. Imagina ali que a poeira fica sobre a superfície do vidro. Então, o vidro está agindo como um adsorvente. E essa poeira nós chamamos de adsorvato. Ela está na superfície do vidro. O carvão ativado, ele atua como um poderoso adsorvente. Ou seja, ele capta ali algumas substâncias na sua superfície. Quando a gente estuda fisicoquímica, e por coincidência, é esse o tema de aula que eu estou preparando no meu curso de fisicoquímica, a gente trabalha ali alguns modelos de como explicar o processo de adsorção. Então, o carvão ativado, ele é bem poderoso para isso. Inclusive, até entrou em moda, vamos dizer assim, ultimamente, tratamento de clareamento dentário com o carvão ativado. Tratamento de pele com o carvão ativado. Ele já foi muito utilizado e ainda é muito utilizado como filtro caseiro. Então, ele funciona muito bem para isso, inclusive para retirar a geosmina. Geosmina, inclusive, que tem o significado, o cheiro de terra. Só que assim, isso não resolve o sintoma, isso não resolve o problema. Por quê? O que está liberando essa grande quantidade de geosmina? É uma alta concentração de algas. As algas também liberam geosmina ali no rio Guandu, que é o grande reservatório de água aqui da região fluminense. Por que temos ali uma grande concentração de algas? A CEDAI, ela argumenta, ela fala que é simplesmente um processo natural, uma variação de temperatura, uma variação de luminosidade, que está causando essa grande concentração de algas. É, pode até ser, mas não é só isso. O problema é que, bom, o Brasil é um péssimo exemplo no que diz respeito ao saneamento básico. E o rio Guandu, ele recebe água de muitos rios que estão praticamente mortos, rios não oxigenados. Ele recebe muita água de esgoto, ou como um termo mais técnico, um termo talvez mais adequado, ele recebe muito efluente não tratado. Efluente não tratado é esgoto. E o problema é que o esgoto, obviamente, faz muito mal. Então, aquilo que você despede na sua casa, o seu cocô, merda, bosta, e uma série de outras coisas, aquilo dele é lixo para a gente, faz mal para a gente. Mas é um nutriente muito especial para bactérias, é um nutriente muito especial para as algas. São ricos em nitrogênio, em fósforo, então isso é comida para essas algas. Simplesmente nós temos uma grande recepção desse efluente não tratado. Então, aí sim, dependendo da variação de temperatura, luminosidade, talvez eles fiquem concentrados em uma determinada região, bom, ali é comida para a alga. A alga vai começar a comer aquilo, vai começar a metabolizar aquilo, vai aumentar a sua concentração. Consequentemente, a própria alga vai acabar liberando aquilo que ela não quer. Dentre essas coisas, a geosmina. Então, assim, tem como retirar a geosmina com carvão ativado? Tem. Esse é o procedimento padrão utilizado em vários países. Resolve o problema? Não, não resolve o problema. Resolve esse sintoma. Mas, tem uma entrevista com uma professora da UFRJ, inclusive, uma referência nesse tema. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ela fala que essa turbidez na água, essa coloração amarronzada, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Está realmente suja mesmo. Essa turbidez não é provocada pela geosmina. A geosmina, ela provoca, sim, um odor característico, talvez um cheiro de terra. Ela provoca um gosto ali, característico, talvez um gosto de barro. Mas ela não muda a cor. Ela não provoca turbidez. E ela enfática em dizer que a água está turva porque está suja. E a CEDAI sabe disso. Na entrevista, ela deixa bem claro. Os técnicos da CEDAI, os químicos da CEDAI, os profissionais da CEDAI sabem muito bem que essa turbidez é sujeira. Então, isso é um problema que tem que ser resolvido. E isso, obviamente, pode provocar, sim, várias doenças. Agora, você imagina a água do jeito que está. Se tivéssemos um governo decente, se tivéssemos um governo que nós pudéssemos confiar nele, se tivéssemos um governo honesto, e aqui no Rio, que nenhum dos governadores foram presos, e se tivéssemos uma empresa de tratamento de fluentes, tratamento de águas altamente eficiente, se tivéssemos essa condição, você beberia tranquilamente essa água se o governo falasse ó, tá tranquilo, pode beber sem problemas nenhum? Ou se a empresa falasse, pode beber sem problemas nenhum? Você beberia? Não, né? Agora, imagina um governo como é o governo do Rio de Janeiro. Imagina uma empresa como a CEDAI, que tem muitos desafios, é claro, mas que peca em muitos aspectos. Você confiaria em beber uma água dessas? É uma situação muito complicada, mas, por outro lado, sem água a gente não vive. E o que vai fazer? Vai comprar água mineral? Eu não sei como que está a situação, mas já bateu a lei da oferta da procura? Já aumentou muito o preço da água mineral? E quem não tem condições de comprar água mineral? Como é que fica? Então, é uma situação muito, muito complicada. Na entrevista dessa professora, dada ao Globo, entretanto, tem uma coisa ali que me incomodou muito. Logo no início, perguntam a ela o que é a Geosmina. Ela diz que é um organo clorado volátil, organo clorado. A Geosmina não é um organo clorado. Vai aparecer a estrutura dela aí, se já não apareceu. E não tem cloro. E por que isso chama atenção? Por que isso salta aos olhos? Porque organo clorado é uma classe de compostos que tem uma conotação muito ruim associada. Geralmente são muito tóxicos, são muito nocivos. Então, falar que essa molécula é um organo clorado, além de estar errado, do ponto de vista químico, não tem cloro na estrutura, tem uma conotação muito ruim. Ela não é, de fato, um organo clorado. Não é uma molécula extremamente tóxica. Ela acaba nem sendo considerada tóxica. Então, eu achei um pouco estranho isso. Não sei se quando perguntaram a ela, falou organo clorado, assim, falou na lata mesmo, nem pensou muito sobre o assunto. Ou se na hora da redação acabaram errando. Seja como for, isso não muda, obviamente, a contribuição dela sobre o assunto, o peso da opinião dela sobre o assunto. Mas esse foi um erro, sim, do ponto de vista químico. A Geosmina não é um organo clorado. E estamos nesse ponto. Será que o carvão ativo vai conseguir dar conta? Provavelmente, sim. Mas isso não resolve o problema. Porque o problema mais fundamental é a falta de saneamento básico no Brasil. E o Brasil deveria sentir vergonha pelo seu índice de saneamento. Realmente, estamos muito, muito atrasados. Avançamos em várias áreas. Mas, em termos de saneamento básico, estamos muito atrasados. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. O vídeo foi informativo? Gostaram do assunto? Se você não é do Rio, ficou sabendo desse assunto? Ou se você é do Rio e está recebendo essa água barrenta, estranha? Como é que você está se virando? Está comprando água mineral? Está refiltrando a água? Está bebendo água mesmo? Confiando na CEDAI? Como é que você está se virando? Deixe aqui nos comentários. Também peço para que você dê o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike também. Fique à vontade. Compartilhe esse vídeo para pessoas que são interessadas nesse assunto. e se inscreva no Universidade da Química. Ajude esse canal a crescer. Está certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.